O que a nana vai fazer? Ele cometeu assassinato e ele fez isso sem que ninguém soubesse e é por isso que ele tem tanto medo. Ele procura a Yaman com medo. Yaman veio para Nana. Ele não entende porque está ligando e ligando. Mas ele não entende porque Nana ligou para Yaman. Yaman imediatamente vai até ele com o seu carro. Nana está no meio da estrada. Yaman fica muito surpreso. A mão de Nana está ensanguentada. O que a Nana fez? O que você está fazendo, Nana? Diz Yaman. Ele diz o que você está fazendo neste lugar deserto. Nana apenas olha em seus olhos. Yaman olha para a mão de Nana e ela está cheia de sangue. O que esse seu estado diz e Nana desmaia? Ele se apaixona pelo colo da Yaman. O que a Yaman fará? O que não fez? Ele era um assassino, Nana? O que acontecerá nos próximos capítulos? O que vai acontecer? Por favor, continue curtindo e assistindo se estiver curioso. Nos vemos no novo episódio. Nós te amamos. E aí